Olá, tudo bem com vocês? Semana passada a gente falou sobre base, né, pra base ficar natural na pele e tal. Mas não tem o que fazer uma base ficar bem natural na pele, uma maquiagem ficar bonita, se não uma pele bem hidratada. Com o passar dos anos, a epiderme, ela sofre bastante transformações, né, e a pele, ela tende a ficar mais fina e reter mais líquidos. Então ela fica mais fina, mais delicada, mais seca. E pra evitar tudo isso e ter uma pele bonita, uma pele saudável, tem alguns cuidados aí que a gente precisa fazer no dia a dia. E as minhas amores, jovens, há mais tempo que ainda não fazem isso, tá na hora de começar, né? Então hoje eu vou passar algumas dicas pra vocês. Como a pele, ela retém mais líquidos depois de um certo tempo, de uma certa idade, ela fica menos hidratada. Então o primeiro passo é beber bastante água, hidratar bem o corpo, pra pele ficar bem hidratada, da pele do rosto, também fica bem hidratada e bem bonita. Pra pele não sofrer agressões, a gente usa, em vez do sabonete, uma espuma de limpeza. Tem aí alguns cuidados que a gente precisa ter diariamente, semanalmente, mentalmente, então vai algumas dicas agora pra vocês. Diariamente, pela manhã, limpar o rosto, hidratar e usar protetor solar, todos os dias. A noite, limpar, hidratar, tonificar e passar um creme antioxidante e um creme especial pra área dos olhos também. Semanalmente, é preciso esfoliar a pele pra tirar as células mortas, né? E depois esfoliar e hidratar bem a pele também com um bom creme. Todo mês ou a cada 45 dias, fazer uma limpeza de pele profunda. Tem também os peelings químicos que precisa fazer, mas pra fazer isso, você precisa procurar um dermatologista, que ele vai te indicar o melhor tratamento pro teu tipo de pele, tá? E outra coisa que é muito importante, a gente brinca até falando, ah, não se estressa porque o estresse causa rugas. E realmente, o estresse, ele produz hormônios que ajudam no envelhecimento precoce. Então, essa história de não se estressa porque causa rugas, é verdade. Então, vamos levar uma vida mais feliz, mais saudável, brincar um pouquinho mais, dar risada, que aí a tua pele vai ficar bem legal. Tá bom, meninas? Eu espero que vocês tenham gostado das suas dicas, trouxe com muito carinho pra vocês. E quem quiser ver algum assunto específico aí, deixa a sugestão pra mim no meu Face ou com as meninas do programa, tá bom? Beijinhos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijinhos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.